O encontro durou cerca de duas horas. Na ocasião, foram discutidos números relativos à Covid em todo o Maranhão. Todos os poderes e também os municípios da Ilha de São Luís, a Federação dos Municípios também presente, mostrando união de esforços para que nós possamos superar e vencer o coronavírus. Na capital e em Imperatriz, as duas regiões mais populosas do Estado, o índice de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid-19 oscila entre 91% e 98%. Apesar disso, um novo lockdown está descartado. Medidas mais duras dependem de cada prefeito. O nosso regime estadual, ou seja, que vale nas 217 cidades, não impede que os municípios possam tornar esse regime ainda mais rigoroso. Nós temos, no caso de Imperatriz, que nós convidamos o prefeito da cidade. No caso da Ilha de São Luís, nós temos uma sobrecarga maior do sistema hospitalar. Então, nesse caso, a competência do governador não exclui a competência dos prefeitos para editar medidas complementares que sejam necessárias à vista da realidade local. Após reunião com empresários, deve ser editado um decreto para restringir aglomerações por 10 dias. Outro decreto deve ser editado para suspender o expediente em repartições públicas pelo mesmo período. Flávio Dino falou ainda sobre as razões que levaram o governo a não adotar um lockdown. Nesse instante está descartado o chamado lockdown. Houve um consenso na reunião no sentido de não fazer neste momento. Porém, nós precisamos de restrições. Vamos também suspender o trabalho presencial em alguns órgãos públicos, para que, com isso, nós consigamos diminuir a circulação de pessoas, a sobrecarga, por exemplo, do transporte coletivo, e cuidar muito do uso de máscaras. Vamos aumentar as punições, aumentar a fiscalização, mediante um trabalho conjunto do Estado e das prefeituras, para que, com isso, a gente tenha melhores resultados.